Para todo o Brasil, recebendo ele, Arim Messias Brasil! Para cima das nuvens, pertinho do céu, contemplando a imensidão Pensando em você, curtindo o som, que vem desse avião Minha deusa querida, parte da minha vida, meu destino é você Fiquei desesperado, ao rolar pela cama, não te ver ao meu lado Querida, luz da minha estrada, beijo da madrugada, vou ficar com você Menina, meu docinho de queijo, vou cobri-la de beijos, sempre ao amanecer Querida, luz da minha estrada, beijo da madrugada Menina, meu docinho de queijo, vou cobri-la de beijos, sempre ao amanecer Ali, Messias, está vendo aí? Eu estava adoçando a vida, para ela não ficar muito salgada, ficar um pouquinho doce Mas, na realidade, temos que adoçar a vida a cada momento que existe Verdade Deixa eu dar um recadinho, rapidinho, vai